Olá pessoal, eu sou o YouTube, eu sou o Priscila, um novo vídeo, eu estou aqui então mais uma vez de volta no GTA San Andreas pro mata-mata bem louco, empolgante e bem louco Mano, calma a galera aqui, tem gente atirando em mim não né Eu quero matar isso aqui, não rouba meu kill não, não rouba meu kill Ai mano, essa galera fica roubando kill, que coisa horrorosa cara Esses mata-mata aqui mano, é muito zoado, porque é uma confusão do cão E tu nunca sabe em quem, em quem tá atirando, entendeu Eu tô muito confusa, foge, foge, calma Eu tenho que matar esse carinha aqui Vem cá cara, eu tenho que roubar kill gente, fica a dica aqui de uma noob Pra um noob quem sabe né, não sei se você é noob e tal Mas do amiguinho né, ah cara Então, tente roubar kill, os amiguinhos Quando vê o outro amiguinho tá morrendo, você vai lá e fica disputando, entendeu Aí quem sabe tu consegue me matar, é mais fácil Ai cara, se matar-mata aqui é zoado mano, eu acho muito zoado cara Nas alturas aqui, em Las Venturas Ah, como não mano, vou fazer rap aqui Porque eu faço muito rap né gente, vocês tão ligados Deixa eu procurar um amiguinho aqui, que tá com pouca vida A gente faz o que, tenta matar um amiguinho E tá muito lagado galera, muito lagado Eu tô jogando com gringo também, tudo aqui é gringo Então, né, já lasca tudo O Samp já não é muito exato, né Capa nois Mas, e... Com gringo lascou Por que a galera tá se jogando mano, que bando de suicida Galera, acho que caiu, não sei o que é mano Então a gente tenta ser, mano, ficar atirando aqui na galera Se eu ficar correndo Vai dar muita aposta, a gente tá atirando em mim, não tem? Sabia Tem que ser um... Ah, o Rubenquinho Ah, cara, o Rubenquinho Que desrespeito, Giovana Ô amiga Tu mesmo Olha Mãe, menina Ah, o outro ali, gente Que deselegante Foge 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 Eu gosto só de jogar mata-mata em primeira pessoa, galera Em terceira pessoa Eu não curto muito não Eu acho que eu já me acostumei, sabe De chegar aqui e tal E jogar em terceira Aê Sambando, cara O samba hoje tá grande, hein, gente Hoje o samba, as inimigas, tá Péssimo dia pra rir da cara dela Eu vou embora Péssimo dia, galera Péssimo dia Priscila hoje tá Inspirada Daqui a pouco eu caio daqui Quer ver? Com certeza, cara Desde que Priscila é Então vamos Eu tô perdendo vida Tô perdendo vida Deixa de ser deselegante Mãe, mãe Gente Isso é horrível, né Isso é uma falta de respeito Que olha Ó, mano Para de acertar tiro em mim Para de acertar tiro Eu não acerto um tiro nessa anta Corre Eu morro Ó Fazer isso Eu morro Mas eu não dou o que Vai, galera Aí sim Né Aí sim É Não é um mata-mata Né, gente Só tem essa pistolinha, cara Não é um mata-mata, né, gente Que coisa horrível, cara Por isso que ela tá se jogando, mano Agora eu entendi, Giovana Agora eu peguei a manha Tu, né Tu é muito chato, mano Eu até teço essa galera Que fica assim, ó Pro lado e pro outro Isso é chato, gente Isso é chato Para, pelo amor de Deus Ah, cara Amiga Assim não dá pra te defender, bicha Olha Isso é do meme, tá Eu não tô chamando ninguém Ah, meu Deus Porque a galera, né Tem que A gente sabe como é que é, né Tem que explicar Porque os amiguinhos não entendem Então a gente tem que ajudar, né Ó, esse aqui Se joga não, amigo Vem cá Eu quero teu kill Esse daqui não tá lagado, não Eu acho que É um pouquinho só, né Ai, meu Deus Vamos rodear por aqui, Giovana Ô, mano Que isso, gente Que isso, cara Vocês viram o que ele fez ali? É muito profissionalismo, cara É quase um Batman Da vida Vocês viram? Ali sim a habilidade A gente, né Que isso Eu roubei kill de novo Para Para que tá chato isso, amigo Amigo Para que tá chato Vai, mano Atira aí, Giovana Para que tá chato tu Ô, mano Tem respeito nessa cara, não? Vai, cara Atira aí Ai, meu Deus do céu Que povo chato Tem gente roubando meu kill aqui, ó Tem gente roubando meu kill Para, mano Para que tá chato Para Deixa tu não roubar meu kill Isso é falta de respeito com os amigos Vai, cara Mata, mata, mata Mata, mano Mata, mano Mata, Priscila Mata Ô, velho Morre, mano Tu Não morre nunca, não? Morre Pelo amor de Deus Eu matei o outro, velho Eu vou morrer A gente faz o quê? A gente pula Mas não dá o kill O amiguinho, cara Aí sim Né, profissionalismo A gente chega assim, ó, galera Tá vendo? Quando já tá acontecendo Uma treta A gente já chega Pra roubar o kill Ah, cara Ladrão nas alturas Que coisa horrorosa, cara Quem lembra desse meme? Esse meme é muito antigo, cara Eu só me lembro das coisas antigas, né? Tipo, de 500 anos atrás, sabe? O tempo da minha avó Aí eu me lembro Só a Priscila mesmo, né? Porque a Priscila é antiga, gente A Priscila é idosa, velho Vamos lá Olha Vamos lá, galera que Eu já vi alguém dizendo isso Eu não lembro quem foi Mas comentaram uma vez Nossa, a galera de Quem começou 2011, né? 2010 no YouTube É... A galera chama de idoso, né? Porque foi a galera que Começou a ter canal na época, né? Quando todo mundo Começou a fazer Eu não expliquei direito Mas vocês entenderam Aí... Por isso que eu me chamo de idosa, entendeu? Porque faz tempo, cara Priscila é velha já na internet Ô, mano Olha esse Meu Deus, cara Ô, mano Travou aqui, né? Os PC da Xuxa Só corre ela aí, gente Patrocínio Ô, mano Tu não tem respeito, não? Tirou meu colete Todo que deselegança Tá prendendo com Priscila Jogar desse jeito, é? Coisa horrorosa Rouba o kill Sou bem, inimiga Chora Tchau 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 Tchau